Hoje, pode rodar a vinheta, por favor? No programa de hoje, o empresário que manja tudo sobre a área comercial. Estamos juntos, né? Um grande empreendedor e líder setorial, que com muita desenvoltura e habilidade, chegou até a presidência da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. Estamos juntos. Um forte abraço. Vem aí, o grande João Galassi. João Galassi. Aliás, o Samidana fez essa ponta para o Galassi estar aqui para a gente. O Instagram é arroba portal Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, e o YouTube portal Abras. Quem vai fazer a primeira? Pois não, professor. Primeiro, obrigado pela presença, Galassi. Você sabe que, na reforma tributária, os alimentos foram dos itens pautados com preocupação. Tanto é que não estava previsto a isenção, depois entrou. Mas hoje, em reportagem da Folha de São Paulo, falam de uma brecha para o novo imposto na reforma tributária, falando que, basicamente, os estados têm os fundos deles, que eles fizeram para desenvolver o próprio estado, e que eles poderiam criar impostos valendo até 2.043, inclusive em produtos acabados ou semi-acabados, que incluiriam alimentos de todos os tipos. E aí eu pergunto, qual a posição da Abras em relação à reforma tributária? Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês nesse momento. Samir, esse eu acho que é o ponto que o Emílio toca muito, da questão de você desconhecer o debate sobre a reforma tributária. Mas o ponto é que não é que não houve um tempo longo de debate sobre a reforma tributária. Houve, e muito tempo. O problema é que, quando chega próximo da votação, aparecem novos textos. Exceções. Adaptam. Aí começa, nós temos essa sensação de que não houve um grande debate sobre a reforma. E muitas vezes colocando em risco o trabalho de todo o setor, a Abras, as frentes parlamentares, o Congresso, para chegar a um consenso de uma cesta básica isenta, nacional. E nesse momento nós temos aí esses penduricalhos que acabam colocando em risco o debate sobre a reforma. E tem, entre outros temas também, que nós temos aí sendo discutido. Esse fundo, inclusive, foi criado, se não me engano, em 2016, com a liberação do CONFAS. E agora estão querendo criar uma renda adicional, um tributo adicional para esses fundos, que daí não é o correto, de forma alguma. Me parece que o novo relator, o Eduardo Braga, no Senado, já está questionando. Inclusive o próprio Haddad, o ministro Haddad, está contra esse movimento. Então não vai, não vai? Tá bom. Ele é contra, ele é contra até a madrugada da votação. Na madrugada da votação, fala, quantos B está precisando aí? Ah, quantas emendas? Ah, precisa mais nove para o Senado, libera mais nove lá e passa tudo. É uma maravilha. Eita nóis. Queria saber... O Gordão está muito bravo. Não, não estou não, já passou já. Era aglomerado, agora já soltei, agora estou tranquilo. Está emagreceu. Estou tranquilo. Até perdi 10 quilos aqui. Acho que foi um pouquinho que eu soltei. Agora eu queria saber do senhor o seguinte, quais produtos que o senhor acha que tinha que entrar na cesta básica nacional? Porque tem gente que fala assim, ah não, está defasado, precisa de mais coisas aí. Tem alguma, alguns produtos a mais que deveria estar nessa cesta básica? Margado, boa pergunta. Aí ó, leu a pauta finalmente. Como se construiu essa cesta básica? No início do debate, nós percebemos que o movimento que estava sendo construído para se formar a cesta básica, para atualizar o novo imposto, essa reforma tributária sobre consumo, ela não estava previsto nenhuma redução dos impostos sobre a cesta básica. Pelo contrário, estava previsto um aumento dos impostos sobre a cesta básica e foi aí que nós entramos junto com a frente parlamentar do agro, junto com a frente parlamentar do comércio e serviço para debater com a sociedade e com os parlamentares a necessidade de se criar uma cesta básica nacional. E nesse momento, o primeiro relatório que estava sendo trabalhado, porque nós tivemos três fases ali, né, Emílio? Além da discussão toda sobre os dois projetos, o primeiro relator, Aguinaldo Ribeiro, apresentou as diretrizes. Foi o primeiro momento. Naquele momento, na segunda-feira, através de um trabalho muito bem estruturado do nosso comitê tributário da reforma tributária da Abras, ali nós conseguimos colocar no texto cesta básica. Com muito esforço foi colocado, possivelmente teríamos a cesta básica. Logo na sequência, começamos a debater com o relator Aguinaldo Ribeiro, com o Reginaldo Lopes, com todo o grupo de trabalho. E naquele debate, chegamos a uma primeira proposta. No segundo, na apresentação da primeira PEC, também como diretrizes, vamos dizer assim, em 50% da líquida padrão. Ali, o relator trouxe todos os produtos da cesta básica isentos de pis e cofins. Então, aquela foi a primeira base inicial. E ali nós temos todas as proteínas como bovino, suíno, frango, arroz, feijão, hortifrute, leite, café, ou seja, uma série de produtos importantes, completos. Uma boa cesta de alimentos. Só que trouxe uma proposta com uma redução da líquida, que possivelmente pode ser 25%, ninguém sabe dessa líquida. E ali, nesse momento, nós discutimos e demonstramos que, olha, com essa redução de 50%, nós teremos inúmeros aumentos em produtos que, hoje, primeiro, já foram desonerados do pis e cofins. Muitos desses produtos, alguns já são desonerados em vários estados. Aí nós apresentamos um estudo para debate com o Congresso, inclusive, com o ministro Fernando Haddad, que apoiou esse movimento de ter essa cesta básica isenta. O próprio relator Agnaldo Ribeiro também apoiou. E ali nós temos a primeira base de produtos. Com a introdução de produtos de higiene, com 60% da redução da líquida, com produtos de cuidados menstruais até 100%, e uma base de produtos isentos. uma base de produtos da cesta básica isenta. Porém, não definimos ainda quais serão os produtos. Ainda não foram definidos. Por isso que nós estamos aproveitando o momento também do debate no Senado para podermos incluir alguns produtos, ou uma ideia de alguns produtos, por exemplo, como na limpeza, que têm uma relação muito importante na saúde das famílias. Mas aí não entra o imposto do pecado? Porque o imposto do pecado pode entrar na bolacha que tem açúcar. Exato. Porque você vai lá e faz mal. Não, beleza. Vai a bolacha. Bolacha faz parte da cesta básica. Mas a bolacha... Tem o açúcar. Tem o açúcar que faz mal e entra no pecado. Esses caras são muito malaco, pá. Tem que ser igual a firma, que é com nota ou sem nota. Sem nota é 20% mais barato, com nota é 100, sem nota é 80. E vamos embora. Abre a porta e chama para a freguesia. Alô, freguesia, sem nota é 80, com nota é 100. Quem quer levar? Porra, bicho, eles dão tomé. Dão miguezinho no final. Você está lá no caixa. Você está no caixa do supermercado, pô. Os caras são malaco. Você sabe que eu tenho que reconhecer, primeiro, que nós temos uma base de políticos muito bem intencionados. E a boa política constrói movimentos importantes para a sociedade. Eu acredito nisso. Às vezes... Hã? Às vezes é duro ouvir isso. Agora, o ponto que você coloca é sobre o imposto seletivo. Esse imposto seletivo, nós temos que ter muita atenção. Que é o que vem, né? Exato. Porque ele é muito genérico. É. Ele está em produtos prejudiciais à saúde, ambientais. E que tem como objetivo principal diferenciar o IPI. Ou seja, você elimina o IPI e acaba trazendo a receita através desse imposto. E eu particularmente acho, por exemplo, como o senador Eduardo Braga já colocou. Primeiro, ele quer os números que até agora não foram apresentados. Eu acho muito importante nós termos uma ideia clara de qual é, de fato, a alíquota padrão que está se falando. A segunda é que ele colocou que precisa ter um teto. E aí, com o teto, eu imagino que nós possamos resolver a questão dos produtos... Dos impostos seletivos. Porque se você tiver um teto global, não adianta ele continuar subindo aqueles impostos. Agora, vão entrar outros interesses também, né? Lógico. Nesse momento, teremos um debate muito impulsionado pela própria indústria dessa questão. Porque a indústria também vai se preocupar muito com isso aí. Mas o senhor não acha que o problema são os gastos... Ah, não chamou do senhor, não. Jonzinho, Johnny, você não acha que o problema são os gastos exorbitantes de um governo que não para de gastar, adoidado? É um cartão de crédito que a fatura, a gente não sabe nem qual é o valor. Não é a cesta básica. O quanto os caras estão gastando? Nós temos uma discussão que eu acho que a gente, infelizmente, não abrimos nessa reforma tributária. Porque, por exemplo, o Sam me conhece bem isso aí, dos 5 trilhões, 2 trilhões está para juros, 3 trilhões está nas três esferas, federal, estadual e municipal. Essa transferência de impostos que está indo da indústria para os demais setores é em torno de 470 bi. Agora, com as reduções aí que houveram, se a alíquota for 25, nós teríamos aí uma redução em torno de uns 350 bi, mais ou menos. Esse valor, com uma pequena reforma administrativa, dos 3 trilhões, você tira... Tem dinheiro para você investir. Entendi. E aí, ou seja, a carga tributária, de fato, reduz. Entendeu? Mas, Galácio, tem dois pontos aí. O primeiro é que quanto mais exceções se cria, mais quem não está na exceção paga. Agora, a minha pergunta é muito simples para você. Tem gente que fala assim, olha, reforma está ruim, está ruim, tinha que ser cancelada e deixar do jeito que está. E eu acho que os outros que apoiam a reforma, dificilmente alguém apoia de forma irrestrita. A Abras, você faz parte, ela está no grupo que, vamos fazer ajustes para melhorar ela e passar, ou é melhor cancelar e voltar como estava? Qual é o seu ponto de vista? Nossa posição sempre, desde o início, é muito clara. Nós somos a favor da reforma tributária, porque nós sabemos exatamente o que ela poderá produzir de ganhos para a sociedade. Não há dúvida sobre isso. Simplificação, segurança jurídica, fim da guerra fiscal, possibilidade do aumento, do aumento do crescimento da economia brasileira. Não há dúvida sobre isso. Onde que pega a reforma tributária? Que todo mundo acaba de uma forma muito simples e batendo contra. É o valor, é o IVA. O valor da alíquota é absurdo no país. E esse debate sobre a reforma tributária trouxe um ponto interessante, que é a discussão de, olha quanto nós pagamos sobre consumo. Onde a gente vê na conta de luz. Isso. Pega a conta de luz da sua casa. Conta que chega lá, chega a conta do dia. Aí você, quando você começa... Quase metade. Olha aí, você fala, olha que... Eu tenho que fazer o break, né, Dedê? Estão fazendo um break agora para Abras. Especial esse para Abras. Portal Abras no Instagram, está aí para vocês. Entra lá, vê o trabalho. E o YouTube, Portal Abras. Reginaldo, manda o break aí, por favor. Ô Galácio, eu ia perguntar para você a respeito do arcabouço fiscal. Ele impacta alguma coisa diretamente no mercado? Interrogação. Olha, a responsabilidade fiscal sempre vai impactar em tudo na economia. Então, nós torcemos por um arcabouço que realmente traga uma condição para que, de fato, o Estado possa gastar no que realmente é importante e ter esse ganho através do próprio ganho do crescimento do PIB. Mas nós temos que ter um arcabouço que seja realmente responsável. Porque senão ele impacta em toda a economia. Por exemplo, o que é errado... Você vê o negócio dos carros aí. O cara gastou um bi... Um bi... E agora ele quer a linha branca. Eu sei, mas foi um bi, mas o que resolveu isso? E acabou? O que resolveu? Já acabou? Acabou. Acabou. Não está mais funcionando. Não, não, gastaram um bi. Não, não funcionou. Pegaram um bi e queimaram. Um bi queimou lá com os carros. Ficou lá, ficou aquele discurso. E vamos para o próximo. Agora vai ser linha branca. Agora ele quer linha branca. É porque vende o discurso legal e não consegue executar. Linha branca, geladeira, fogão... Agora tem um ponto, Samir, da questão das desonerações. A cesta básica nacional, ela tem uma potência muito grande. Porque ela atende, primeiro, atende a todos. E segundo, que ela reduz de fato, ela sendo isenta, ela reduz o custo dos brasileiros. Principalmente dos mais pobres. Então ela é uma transferência de renda real através de algo que realmente funciona. E funciona por quê? Por quê? Porque esse é até um outro ponto. Os submercados brasileiros, nós temos uma capilaridade de 94 mil lojas no Brasil. Nós temos uma proporção de 70% do faturamento do setor, são mais de 1.250 empresas. Nós atendemos 28 milhões de pessoas diariamente. Nós temos uma participação do PIB de 7,3. Então o que acontece? É uma concorrência tão grande. Sim. E quanto mais nós tivermos produtos desonerados, mais o consumidor terá acesso a esse produto com valor maior. E é onde está a concorrência, né? Exato. Arroz, agulhinha, hoje, 19 e 20, o cara faz 18, ali na esquina. É onde o mercado funciona. E outra coisa que é engraçado, é onde a gente vê como é que está a inflação. Você quer saber como é que está a inflação? Vai no mercado. No caixa. No mercado, o que você vê ali, como é que está a inflação? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tudo bem. Vou fazer. A indústria é importante. Tem supermercados, é importante. Não, não, eu quero saber o simples. Comércio. Não, quem vai pagar é o contribuinte. É o consumidor. Quem vai pagar é nós. Final. Final. Sempre é só do bom. Então, sempre é nós. Quem é que vai ser prejudicado com esse negócio? É o cara que tem a firminha, é o cara que faz serviço ao cabeleireiro, porque eu ouvi dizer que Uber vai subir, Netflix vai subir pra caramba, porque vai aumentar a alíquota. Eu também não sei quanto é, mas vai subir. Vai subir tudo que é serviço, vai subir celular, iFood vai subir. Tudo que é serviço vai subir pra caramba. E indústria vai ter uma vantagem, vai descer. Eu ia perguntar. Quem é que vai perder com isso? Eu ia perguntar para o Galácio e algo mais objetivo. Supondo a alíquota de 25% que já foi falada. E supondo a isenção da cesta básica. Para o supermercado, a carga tributária vai aumentar ou diminuir? Porque tem muito imposto acumulativo. Não sei se é tão fácil essa conta, mas vocês fizeram já esse estudo? Fizemos, fizemos. O que muda? Quando, não, primeiro, nossos estudos sempre foram feitos sobre uma comparação de alíquotas. Tá, mas com 25% que aqui muita gente tem trabalhado. Com 25%, com a cesta básica isenta, sendo ela ampla, o custo, principalmente dos produtos da cesta básica irão reduzir. Não todos, por quê? Porque o hortifruti já é isento. Em muitos estados, por exemplo, que nem o Paraná, todos os produtos basicamente da cesta básica já são isentos. Então, na verdade, você deixa de prejudicar boa parte da população e também beneficia muitos que ainda não são beneficiados, porque nem todos os estados têm a cesta básica completa isenta. Então, ela reduz os tributos do consumidor tendo uma boa cesta básica isenta. Isso é certeza absoluta. Com a reforma. Agora, você tocou num ponto que eu acho que esse é o ponto principal que fez com que nós, da Abras, nos movêssemos e tenho aqui a que agradecer o Lupion, da Frente Parlamentar do Agro, o Domingos Sávio e o Efraim, da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, o nosso comitê, que trabalharam muito. Tudo, todas essas pessoas e os deputados e senadores trabalharam muito nesse debate. Por quê? Porque nós alertamos, porque quando nós percebemos que o nosso consumidor teria um aumento na carga tributária, e aí que entra um pouco qual o papel de uma entidade como a nossa. Porque o ponto, quem paga é o consumidor. Quem paga é o consumidor, nós poderíamos simplesmente, qual é a alíquota que virá? Dane-se, eu repasso e vamos embora. É lógico. Mas o nosso papel sempre foi, sempre teve esse sentido. O que nós podemos fazer pelo nosso consumidor? É esse, é o nosso, é o muito como você fala aqui, o meu público, eu dou bola para o meu público, eu dou atenção para o meu público, que vocês estão sempre, né? E nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que dar total atenção para os nossos consumidores. E é isso que a Abras faz. E é isso que nós estamos tentando fazer, não só a Abras, mas as 27 estaduais coligadas a Abras, todos os setores mercadistas que estão trabalhando nisso. Mas numa teoria, desculpa, Guedes, numa teoria de conspiração, pensando bem longe... Mercado boquinha. É, conspiratório boquinha. Isso também não pode ser um grande plano, já que você citou o agro, de de repente se botar a culpa neles, o agro fascista, e assim decretar aquela manchete que o governo sempre coloca no agro. Não é um pouco aumentar essas alíquotas para que o povo jogue a culpa em quem produz e não em quem foi o responsável pela alíquota? Não, Fuzio, eu acho que aí tinha um pouco do conceito, aqueles que gostariam de trazer o conceito do IVA com imposto único e alíquota única, que não faz nenhum sentido para um país como o nosso. E o correto é como está sendo construído uma alíquota padrão com algumas alíquotas que possam dar tratamento especial para os produtos essenciais, para os serviços essenciais, como, por exemplo, tem outros produtos e serviços que estão tendo alíquota reduzida porque são especiais. Então, mas aí você, porque a bagunça vem de muitos anos, é muito, é que nem você ter uma casinha e fazer o, né, normalmente você vai fazendo construção lá, né, você vai puxadinho, puxadinho, que a gente vai fazendo na casa, quando viu, é uma confusão danada, porque tem aquela história dos supérfluos, então esse produto é supérfluo, este é supérfluo, a gente viu na pandemia. Taxa ele absurdamente. E o outro é um produto essencial, aí o produto essencial. O cara que vive disso, supérfluo é essencial. Exatamente. Para a gente aqui, o essencial é o microfone. Exato. Para a gente precisa. Então, virou essa confusão para arrecadar, né? O Estado é muito... Não, o conceito do IVA, na maioria dos países que ele foi implantado, ele tem alíquotas que diferenciam produtos e serviços em função da sua essencialidade. O que nós começamos a confundir um pouco aqui no Brasil foi ter uma discussão sobre renda em produtos. Ou seja, quando se fala em renda, aí você, de fato, discute a questão da classe social. E quando se fala em produtos e serviços, você, de alguma forma, você precifica com as alíquotas conforme a sua essencialidade, mas todos... Não, mas alguém paga. Todos vão pagar. Não, então. Que nem universidade grátis. Isso. Universidade pública. Não é de graça. Está embutido em outro esquema. Saúde. Saúde grátis para todos. Pô, custa mais de 100 bi esse negócio aí. Não tem nada grátis. Mas essa função... Alguém? Então, mas alguém está pagando. É a nossa função. É a nossa função levar... Inclusive está na Constituição levar a saúde à população. Também não funciona, né? Ah, bom. Também tem liberdade de desprezo. Tem tanta coisa na Constituição. Aí tem que chamar o Ministro da Saúde. A Constituição está desacreditada há muitos anos. Essa Constituição. Eu ainda... Segurança. A gente tem tudo esses direitos aí. Segurança, educação, saúde. Dignidade humana. Mas nós temos que perseguir o sonho. Eu acho que a gente não pode desistir. De qualquer forma, nós temos que seguir. Seguir aquela trilha do que a gente acredita. Por exemplo, eu acredito que a sociedade brasileira deveria de ter uma cesta básica isenta. Eu acredito. Falando nessa questão... E o setor acredita... Desculpa, Guaré. Imagina. E o mais importante... Independente que se eu acreditasse ou não acreditasse, também não ia mudar nada. Quem acreditou e acredita e está caminhando nisso são os políticos. O mérito é deles. O mérito é lá do Aguinaldo de colocar na proposta. O mérito vai ser do Senado. Se o Senado aprovar a cesta básica, isenta. Então, mas lá em Portugal, os caras tiraram o IVA de produtos meio essenciais. Agora que teve a inflação, eles tiraram o IVA de produtos essenciais. Tem alguns produtos lá de supermercado. Normalmente é de comida e tal. Mas não adiantou muita coisa, né? Ah, eu não põe em resposta. Parece que não adiantou muita coisa na inflação. Porque estava a inflação acelerada. Falou, vamos tirar o IVA desses produtos aqui. Mas você desacelera. Mas é claro que o que você falou, Emílio, existe... Tomando como base que não vamos mexer na carga tributária. À medida que você isenta alguns produtos... Cesta básica, um está falando da importância, mas tem vários outros que querem isentar, por exemplo, tudo que é educação, tudo que é saúde, tudo que é isso. Vai compensar onde? Nos serviços. Você tem que... Isso, você tira de um lado e o outro. Eu quero saber quem vai pagar a conta. Por isso que é muito perigoso as exceções. Então, cada exceção precisa ser muito criteriosa na hora de implementar, porque senão vai pegar que a classe média. Porque quem usar Uber é considerado ou rico ou classe média alta no Brasil. Netflix, idem. Então, existe essa discussão. Por isso que o texto precisa ser claro quanto às exceções. porque vários setores estão fazendo loja e falam, não, não, o meu setor aqui é mais importante. Cesta básica, alimentos, existe em vários países, né? Essa questão de, ah, uma segurança... É, segurança alimentar, saúde. Saúde. Mas, assim, educação... Eles querem, por exceção, em cultura. Eu tenho muitas dúvidas. O que é cultura? Cultura. Exato. Subjetivo. E não é só isso. Cultura é importante? É, mas é mais importante segurança? É mais importante que vestiário? É mais importante que quem? Então, essa discussão é importante. Depende de quem decide, né? É, exato. E é um ponto importante aí, né, Sam? Em nenhum momento nós discutimos o setor dos mercados. Não, em nenhum momento. Nunca. Não está na pauta. Ou seja, não está na pauta. Só na pandemia, lembraram, né? Exato. E nós trabalhamos bem na pandemia, graças a Deus. Nós atendemos a população. Mas, olha, o Vale, vai lá, o Vale, quer fazer a pergunta. Desculpa. Não, o que eu ia falar, é que aquela hora que o senhor está falando de acreditar no som e tal e tudo mais, a primeira pergunta seria o seguinte, a cesta básica, ela é a mesma em todos os estados, os produtos, tal, eles são os mesmos em todos os estados. Excelente pergunta. E uma outra coisa também, se a cesta básica, a ideia é que ela mantenha uma família, por que que um político, em vez de receber sei lá quanto de vale-refeição, ele não recebe uma cesta básica? O Gore, vou na primeira pergunta. Beleza. A tua questão. Primeiro, em cada estado tem uma cesta básica. E foi exatamente essa proposta que nós levamos para o Aguinaldo, para que ele, para o Aguinaldo Ribeiro, que era o relator, para que ele criasse a cesta básica nacional isenta. Então, esse é o primeiro passo. Agora, nós já estamos fazendo um levantamento no Brasil, de todos os estados, para exatamente entender quais produtos estão presentes na cesta básica de cada estado, para fazer uma composição desses produtos, para, caso seja aprovado no Senado, que eu acredito que será, aí nós vamos debater a lei complementar. E nesse momento, nós queremos fornecer todos os dados para que os políticos possam tomar as decisões melhores, aí, da forma... E a segunda pergunta, aí eu deixo para você mesmo responder. Eu acho que já foi, né? Qual que você acha que é a raiz do problema do varejo ter sofrido tanto? A gente mostrou aí o pão de açúcar, né? Acho que as lojas americanas nem entrariam nesse caso, mas é o problema dos acionistas, é um problema... Qual que você acha que é a raiz desse problema? É pandemia? Não, eu acho que aí é uma questão muito da própria empresa. Não há uma relação direta com o setor. Primeiro porque o setor vem crescendo. E, inclusive, nesse semestre aqui, nós crescemos 2,3 e o nosso objetivo de chegar ao final do ano a 2,5. E nós estamos crescendo ao longo de todos esses anos. Inclusive, a própria pandemia ali não é mérito de ninguém, né? Era uma obrigação. Mas, enfim, o setor vem crescendo, as empresas regionais crescendo muito, as internacionais também, enfim. Mas não é uma... Então é má administração, então. Eu não acredito que é má administração, porque aqui, fazendo... Puxar para o nosso associado, né? Lógico, claro. Óbvio. Eu acho que quem opera no Brasil faz um excelente trabalho. E isso é uma questão mais, como você comentou, lá nos acionistas. França e tudo mais. Não tem nada a ver com o Brasil. O que segura um pouquinho, principalmente quem é de comunidade, são os supermercadinhos, os mercadinhos de bairro e tal, né? Espero que o senhor diga que também é uma excelente pergunta. O que acontece? Vocês fazem uma fisca de bairro no sentido de esse mercadinho conseguir também comprar com um fornecedor com um preço justo, para que ele tenha uma revenda, ou vocês só trabalham na supervisão e coordenação ali das grandes redes? É, excelente pergunta. Muito obrigado. Ele pulou também. É o prêmio Pergunta Boquinha. Troféu Boquinha. Boquinha do ano. É, porque, na verdade, tem dois movimentos. Um movimento são as centrais de compras que a Abras apoia, para que eles se reúnam, para poder ter um maior poder de compra e, automaticamente, ter um volume maior. E isso, dando escala, você consegue comprar direto das indústrias. A outra é o próprio trabalho que as estaduais, que são as entidades nos estados, fazem com relação à formação e treinamento. E a própria Abras tem também uma escola nacional desses mercados, treinando e formando e dando orientação para que esses mercados possam, de alguma forma, crescerem ou, se eles quiserem continuar no mesmo formato, no mesmo tamanho, tenham as condições necessárias para que eles possam continuar naquele formato. Mas, você tem uma concentração maior na indústria do que no varejo. E isso não é bom. Então, quanto maior for a concorrência também na indústria, isso beneficia o consumidor final. A concorrência no setor dos mercados é altíssima. Exato. Então, mas como é que você equaliza essa concorrência no PDV, no ponto de venda? Porque tem o cara que é grande e ele já vai estar lá. E o pequeno nunca entra, né? Ele tem uma dificuldade para estar lá no final. É gôndola. Na gôndola, tudo. Ah, o fornecedor. Exato. Ah, isso... Isso é caro. Isso já é até uma história pessoal. Quando eu fui presidente da APAS aqui em São Paulo, que é a Associação Paulista, em 2010, uma das forças que nós atuamos na época foi exatamente promover os jantares regionais, que já eram promovidos, mas ali, e de todos os presidentes que fizeram um grande trabalho, inclusive na APAS, só elogio para todos os presidentes, mas ali nós criamos um modelinho onde você fazia um jantar numa regional, você é de Marília, né? Não, eu sou do São Manuel. São Manuel. São Manuel. É no caminho. É no caminho. Na região de Marília, tinha lá um evento regional, aí em outra região, outro evento regional. A cada duas, dois eventos regionais que ele participava, que esse pequeno supermercadista participava, nós já dávamos as condições para ele participar da Feira da APAS, que é um grande momento de encontro de supermercadistas e fornecedores. E esse movimento está até hoje e cresce a cada ano e isso incentiva o pequeno supermercadista, o pequeno fornecedor a ter novos clientes e aí crescerem e irem em frente. Bacana. Muito bem. Muito bom. Olha... Bela aula, professor. É uma aula. Bem legal. Mas também não está muito bem explicado. Não, porque é difícil. Qual a parte? Não. Vamos lá. Eu acho que a gente vai pagar mais imposto. Não tem jeito. Vai sobrar no nosso. Vai sobrar. Pode escrever. A Tarraqueta é a nossa. Eu gostaria que o cara transferiu. Ele pegou dois impostos, virou um só, mudou o nome, aí pegou três de lá, jogou, aí fez uma assembleia, senta ali na assembleia, todos os caras acompanharam. Aí falaram, quem está precisando, está precisando, libera ali para o Joãozinho ali, está precisando do Joãozinho e tal, não sei o que, eu vou virar dono da bagaça. Todo mundo quer ser dono. Eu queria que alguém fizesse um imposto, que ele falasse assim, vou mudar, eu agora aqui. Certo. Eu vou mudar, eu vou mudar, porque eu sei quem paga imposto. Quem paga imposto é imposto na fonte. Esse chega lá, vem o cara, e não tem jeito. Você pega o olerite, está lá aquele imposto que você quer chorar. Que é metade do que você trabalha, vai lá para Brasília. Você tem o caminho do dinheiro. Se alguém falasse o seguinte, vou fazer o imposto, que vocês pagam cinco meses de seu trabalho suado, que a gente vem aqui, a gente dá esse dinheiro para o Estado resolver o que ele vai fazer com ele. Se fosse três meses. de cinco meses que você trabalha, vai cair para três meses. Aí eu ia aplaudir. Dá uma cambalhota. Eu ia dar uma cambalhota, que nem o cara que separou. Você viu o cara que separou? Você viu a alegria dele. Aí eu ia ficar feliz, eu ia falar, ó, parabéns, fizeram um trabalho bonito. Só três meses nós vamos trabalhar, ao invés de cinco meses. Já é bastante três, né? Não, três já é bastante. Mas melhor que sim. Mas nós vamos trabalhar seis. Eu acho que a gente vai para seis meses trabalhar. Metadinha. A metade é um ano, né? Nós vamos ficar seis meses. Correndo atrás do rabo. É isso aí. Nós precisamos de reformas e principalmente a reforma administrativa. E um ponto importante, já que você está colocando outros pontos, pontos que eu não concordo com a reforma, que foi aprovada na Câmara, que eu espero que o Senado resolva. Número um, você está tratando de imposto sobre consumo. Não tem nada a ver com herança e patrimônio. Mas vão mexer. Então, colocaram lá. Sim, vão mexer no imposto de renda. O Haddad falou que vem aí a segunda parte. Imposto de renda. Imposto de renda, vamos mexer. Esse é um ponto também. Imposto de renda, para ser debatido, nós deveríamos de ter um tempo. Tempo muito longo de debates, para que ninguém tenha essa sensação de que a reforma tributária não foi amplamente debatida. Porque foi. Eles tiveram audiências permanentes com toda a sociedade civil organizada. Não há como discutir isso. Agora, outro ponto em aberto. O IPTU com apenas uma validação. É assim, Sam, você primeiro precisa aprovar as regras. Uma vez. Aprovadas as regras, dali para frente é decreto. Isso desvaloriza o papel do vereador. Entendeu? Então, esse ponto que o Sam começou a entrevista, de você criar um imposto, que não teve nenhum debate. na última hora, às duas da manhã, o jabutismo. Sim, lógico. Já era. Então, esses pontos precisam ser alterados. Tem transparência. Muito bem. Vamos agradecer a presença ilustre aqui do João Galassi. Ele é o... Ele é presidente, né? Presidente da Abras. Abras, a sucessão brasileira do supermercado. Está aí para vocês o endereço eletrônico. Para você, isso é Instagram, né? Instagram. Portal Abras e o YouTube. Entra lá, Portal Abras. João, obrigado pela sua presença ilustre. Eu que agradeço. Agora, você recebeu aqui um... Aquela plateia que você agradece. Sim, sim, sim. Eu sou um desses. Imagina, é um prazer. Sou mesmo. Obrigado. Muito obrigado você ter vindo e ter explicado aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue... se a gente consegue trazer aqui, mas... Se bem que já passou esse negócio, viu, gente? Vamos trazer a cesta básica. Sabe, posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Claro, lógico. Traga o senador Efraim. Ele aprovou um projeto que está agora com o presidente para ser aprovado. Maravilhoso. É uma mini-reforma que acaba com todas as obrigações acessórias que poderá nos trazer aí no futuro, assim que é aprovado, uma redução de em torno de 150 bi ou 140 bilhões só com a redução de obrigações acessórias. É um bom papo. Boa, bacana. Para vocês saberem. Obrigado. Reginaldo, pode fazer...